Música A nossa receitinha de hoje é super simples Você vai pegar uma leiteira ou uma panela e colocar meio litro de água Depois você vai colocar a sua gelatina e deixar ferver Música Enquanto isso você corta os moradores Do jeito que você quiser, você pode picar, cortar em rodelinhas Do jeito da sua preferência Assim que a nossa gelatina estiver fria Você vai colocar em uma tigelinha Mas não encher até em cima Depois colocar os nossos morangos picadinhos E levar para a geladeira Música Assim que a sua gelatina estiver dura Você vai fazer o mesmo processo Fazer a gelatina de novo E deixar esfriar Assim que ela estiver fria Você vai colocar no litificador A sua gelatina Com uma caixinha de creme de leite Com uma caixinha de leite condensado Bater tudo E colocar sobre a nossa gelatina Já endurecida Música 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 E voltar para a geladeira, hein? Assim que ela estiver durinha, você já pode tirar e já pode se deliciar. Mas caso você queira decorar a sua gelatina, você pode colocar chantilly e enfeitar com morango. Ah, aí ninguém vai resistir, hein? Aí vai ser um sucesso. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, hein? Se inscreve no meu canal e deixa aquele like gostoso, hein? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.